Vamos dar um pulo na concentração, a repórter Solange Bastos, Rede Manchete, pé de passagem. Enquanto tá passando aqui na avenida, aqui na altura da armação, a ala Vendaval, olha quem a gente encontra por aqui. Adele Fátima, cheia de plumas, rosíssima. Adele sempre, sempre mangueira. Sempre mangueira, graças a Deus. E aí vai defender um samba no pé até o final da avenida, tá em forma? Claro que eu tô em forma, nasci no carnaval, tô aí. Mas você já andou num bocado de baile que eu vi por aí. Claro, mas pra esquentar, justamente pra chegar aqui e ficar no pique. Adele, você que acompanhou o trabalho da mangueira esse ano, você acha que vai se conseguir manter o pique, quer dizer, que trouxe o campeonato à mangueira ano passado? Só acho, né? Por isso estou aqui, quero ser bicampeã. Já que não fui campeã no ano passado, esse ano eu quero ser bicampeã junto com a mangueira. Junto com esse pessoal aqui, que é um barato, pessoal gentilíssimo, entendeu? Dá a maior força pra mim, todo mundo é um amigo aqui dentro, por isso eu tô na mangueira. Adele, a escola vem com 4 mil componentes, quer dizer, não é muito, não? Pra mangueira nunca é demais. O povo é mangueira esse, o que a gente pode fazer? Você acha que a recepção tá sendo a altura? Claro só, só está sendo. Então, bom desfile pra você. Dá uma sambadinha aí pra gente. Olha aí, Adele e Fátima, que vai sair de destaque na frente da bateria. Rê de manchete, pê de passagem.